Olha, ontem teve um acidente gravíssimo na região de Maringá e um telespectador do Tempo Quente mandou as imagens pra nós desse terrível acidente. Uma equipe do Graer e do Samu de Londrina foram pra lá pra prestar apoio a uma das vítimas. Cinco pessoas ficaram feridas na colisão entre o Massaveiro e um Citroën C3, na PR444, próximo a Mandaguari. O acidente foi na tarde deste domingo. Quatro das vítimas são da mesma família. O casal e duas crianças, de 3 e 5 anos de idade, viajavam no carro de passeio. Na batida, eles tiveram contusões e escoriações e foram encaminhados ao pronto atendimento municipal de Mandaguari. Já a outra vítima, Reginaldo Forte, de 52 anos, que estava na picape, ficou em estado grave, necessitando de atendimento da equipe médica com apoio do Graer. Ele teve traumatismo crâniano e também no tórax. Seu estado de saúde era considerado muito grave e teve que ser entubado. O ferido foi transferido de helicóptero para Londrina e levado para o hospital universitário, correndo o risco de morte. Acidente grave, hein? A equipe do Samu daqui foi pra aquela região lá e transportou a vítima em estado crítico pra cidade de Londrina. Vamos só torcer pra recuperação desse homem de 52 anos de idade. A batida foi tão forte que o carro pegou fogo.